Pois não te mais, orai comigo De seguida ajoelho-se Curvando-se, que te ouço me diz Meu Deus, eu creio e adoro Peço-vos perdão Meus que em vós não queiram E não nos adoram Meu Deus, eu creio e adoro Peço-vos perdão Para os que em vós não creiam E não nos adoram Meu Deus, eu creio e adoro Peço-vos perdão Peço-vos perdão Meu Deus, eu creio e adoro E não nos adoro E não nos adoro E não nos adoro E não nos adoro Peço-vos perdão Peço-vos perdão E não nos adoro E não nos adoro